Tensão e Companhia A saudade bateu forte, não tem jeito Vem pra mim, vem me ver Viver sem você aqui nesse mundão Solidão é um castigo Vem amor, preciso tanto ter você aqui comigo Vem aqui, vem me amar Cadê você, cadê você, te amo tanto Vem pra mim, vem me amar Cadê você, cadê você, tô com o desejo De te amar, de ter você Meu amor, preciso tanto te encontrar Vem pra mim, vem me amar A saudade bateu forte, não tem jeito Vem pra mim, vem me ver Viver sem você aqui nesse mundão Solidão é um castigo Vem amor, preciso tanto ter você aqui comigo Vem aqui, vem me amar Cadê você, cadê você, cadê você, te amo tanto Vem pra mim, vem me amar Cadê você, cadê você, cadê você, tô com o desejo De te amar, de ter você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, te amo tanto Vem pra mim, vem me amar Cadê você, cadê você, cadê você, tô com o desejo De te amar, de ter você Vem pra mim, vem me amar Olha amor, é bom demais Ter você comigo não vou negar Nosso amor é lindo, sempre vou te amar Nosso amor é ouro, é muito bom te amar Gosto de você perto de mim Estar sempre ao seu lado é bom demais Quando estou longe de você Sinto a falta que você me faz Você nem imagina, mas te amo demais Você nem imagina, mas te amo demais Seu jeito de ser me conquistou Me agrada e me satisfaz Seu jeito de ser me conquistou Me agrada e me satisfaz Você nem imagina, mas te amo demais Você nem imagina, mas te amo demais Olha amor, é bom demais Ter você comigo não vou negar Nosso amor é lindo, sempre vou te amar Nosso amor é ouro, é muito bom te amar Gosto de você perto de mim Estar sempre ao seu lado é bom demais Quando estou longe de você Eu sinto a falta que você me faz Você nem imagina, mas te amo demais Você nem imagina, mas te amo demais Seu jeito de ser me conquistou Seu jeito de ser me conquistou Me agrada e me satisfaz Seu jeito de ser me conquistou Me agrada e me satisfaz Você nem imagina, mas te amo demais 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 Eu sou apaixonado Vou amando, vou tentando, ajeitando, controlando as emoções Levo a vida com carinho E tento não me estressar A estrada que eu sigo é a mesma Segredo é amar Mas nem sei se sou amado Mas sou eternamente apaixonado Eu sou apaixonado Vou amando, vou vivendo Minhas paixões Vou amando, vou tentando Ajeitando, controlando As emoções Levo a vida com carinho Tento não me estressar A estrada que eu sigo é a mesma O segredo é amar Mas nem sei se sou amado Mas sou eternamente apaixonado Eu sou apaixonado Vou amando, vou vivendo Minhas paixões Minhas paixões Vou amando, vou tentando Ajeitando, 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 controlando as emoções Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado Vou amando, vou vivendo Vou amando, vou vivendo Minhas paixões Vou amando, vou tentando Ajeitando, ajeitando, controlando as emoções Minhas paixões Minhas paixões Lenzão e Companhia Fui numa festa boa e o bailão tava maneiro Havia até duela entre o baixista e o sanfoneiro Estava mesmo engraçado, parecia ter em guiço Porque a noite inteira o Lenzão só tocava isso Quando o mundo entrou na onda e virou uma brincadeira Aí foi tum, 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 tum a noite inteira E o povo todo dançando sem medo de ser feliz Mas se trocasse o som todo mundo pedia bis A música é muito boa que agitava a galera Que gritava a noite toda, toca aquela, toca aquela E ninguém ficou de fora desse som que contagia É mais um tum, 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 do Lenzão e Companhia Todo mundo entrou na onda que virou uma brincadeira Aí foi tum, 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 tum a noite inteira E o povo todo dançando sem medo de ser feliz Mas se trocasse o som todo mundo pedia bis A música é muito boa que agitava a galera Que gritava a noite toda, toca aquela, toca aquela E ninguém ficou de fora desse som que contagia Foi só um tum, 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 do Lenzão e Companhia Nemzão e Companhia Nemzão e Companhia Tô de mala pronta, ninguém me segura Desta ilusão estou caindo fora Vou bater as asas igual um passarinho No rumo do ninho, bem de mansinho Estou indo embora Reparei comigo todos os momentos que aqui vivi Não me arrependo de nada De tudo que faço e que fiz Mas por lá me sinto mais feliz Aí estou pensando bem, resolvi voltar Lá pro meu recanto, lá pro meu lugar E rever as coisas que deixei por lá Já estou indo embora Já estou indo embora pra Minas Gerais Vou comprar meu gado e vou correr atrás Voltarei aqui quando precisar Mas é lá em Minas que eu vou morar Tô de mala pronta, ninguém me segura Desta ilusão estou caindo fora Vou bater as asas igual um passarinho No rumo do ninho, bem de mansinho Estou indo embora Estou indo embora Já parei comigo todos os momentos Que aqui vivi Não me arrependo de nada E tudo que faço e que fiz Mas por lá me sinto mais feliz Mas por lá me sinto mais feliz Aí estou pensando bem, resolvi voltar Lá pro meu recanto, lá pro meu lugar E rever as coisas que deixei por lá Já estou indo embora pra Minas Gerais Vou comprar meu gado e vou correr atrás Voltarei aqui quando precisar Mas é lá em Minas que eu vou morar Aí estou pensando bem, resolvi voltar Lá pro meu recanto, lá pro meu lugar E rever as coisas que deixei por lá Já estou indo embora pra Minas Gerais Vou comprar meu gado e vou correr atrás Voltarei aqui quando precisar Mas é lá e aí nos que eu vou morar Vem a ligar A ligar A ligar A abuses Mas é lá e aí nos deixa Vem a ligar Muito bem Vem a ligada Fim Dtinya Vem a ligar Entregue Legenda por Sônia Ruberti Pelo telefone não deu, não deu, porque ela não atendeu Me atenda por favor, me diga como está, precisamos muito conversar Me atenda por favor, então me ligue pra dizer, que tudo está bem com você Me atenda por favor, me diga como está, precisamos muito conversar Me atenda por favor, então me ligue pra dizer, que tudo está bem com você Liguei pra ela e ela não me atendeu Tentei mensagem e ela não me respondeu Pelo telefone não deu, não deu, porque ela não atendeu Me atenda por favor, me diga como está, precisamos muito conversar Me atenda por favor, então me ligue pra dizer, que está tudo bem com você Me atenda por favor, me diga como está, precisamos muito conversar Me atenda por favor, então me ligue pra dizer, que tudo está bem com você Me atenda por favor, então me ligue pra dizer, que tudo está bem com você Tudo que é bom dura pouco, tá chegando a madrugada A noite passou tão depressa, porque a festa estava animada Agora mesmo o galo já cantou, já está raiando o dia Quem dançou, dançou, quem não dançou foi só alegria Já chegou o fim da noite, da madrugada está nascendo o dia Daqui a pouco vem outra noite, vem madrugada e é um novo dia É um novo dia, é o fim da noite, é o fim da madrugada Começou o dia, é o fim da noite, é o fim da madrugada É o fim do dia, é o fim da noite, é o fim da madrugada Tudo que é bom dura pouco, tá chegando a madrugada A noite passou tão depressa, porque a festa estava animada Agora mesmo o galo já cantou, já está raiando o dia Quem dançou, dançou, quem não dançou foi só alegria Já chegou o fim da noite, da madrugada está nascendo o dia Daqui a pouco vem outra noite, vem madrugada e é um novo dia É um novo dia, é o fim da noite, é o fim da madrugada Começou o dia, é o fim da noite, é o fim da madrugada É o fim do dia, é o fim da noite, é o fim da madrugada É o fim do dia, é o fim da noite, é o fim da madrugada Menzão e Companhia Onde está você? Te procuro e não te vejo Onde está você? Vem matar meu desejo Onde está você, meu bem? Estou te procurar Ficou tudo certo, a gente marcou de se encontrar Ficou tudo certo, a gente marcou de se encontrar Me diga, por que essa indecisão? Por que deixa meu coração esperando por você? Me diga, por favor, quero ouvir de você Ainda estou aqui a te esperar no mesmo lugar Me diga, por favor, não vou te atrapalhar Só queria saber, onde anda você? Também como está Me diga, por favor, quero ouvir de você Ainda estou aqui a te esperar no mesmo lugar Me diga, por favor, não vou te atrapalhar Só queria saber, onde anda você? Também como está Onde está você? Te procuro e não te vejo Onde está você? Vem matar meu desejo Onde está você, meu bem? Estou te procurar Ficou tudo certo, a gente marcou de se encontrar Ficou tudo certo, a gente marcou de se encontrar Me diga, por favor, não vou te atrapalhar Me diga, por favor, quero ouvir de você Ainda estou aqui a te esperar no mesmo lugar Me diga, por favor, não vou te atrapalhar Só queria saber, onde anda você? Também como está Me diga, por favor, não vou te atrapalhar Só queria saber, onde anda você? Também como está Me diga, por favor, não vou te atrapalhar Música Construí o meu ranchinho na beira do ribeirão Pra casar com minha flor, pisa minha plantação Oi, minha flor, quanto mais o tempo passa, mais aumenta o nosso amor Eu já tenho algumas coisas junto com as coisas dela Pro leitinho das crianças tem a vaquinha amarela Oh, 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 minha flor Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o meu amor Pra casar com o meu amor, poucas coisinhas de falta Só me falta o paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 meu amor Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o nosso amor No dia do casamento, três de hora foi aquela Na hora de ir pra igreja me roubar a minha flor Oh, 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 minha flor Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o nosso amor Nenzão e Companhia Oh, Carolina, vem aqui ficar comigo Oh, Carolina, não merece ser castigo Oh, Carolina, eu estou apaixonado Oh, Carolina, deixa eu ser seu namorado Oh, Carolina, eu estou apaixonado Você passa do meu lado, nem sequer olha pra mim Eu já não sei mais o que fazer Pra te conquistar e a gente namorar Mando flores e mensagem todo dia E você nem sequer olha pra mim Oh, Carolina, me dê só uma chance Vamos combinar para a gente se amar Oh, Carolina, me dê só uma chance Vamos combinar para a gente se amar Oh, Carolina, vem aqui ficar comigo Oh, Carolina, não merece ser castigo Oh, Carolina, eu estou apaixonado Oh, Carolina, deixa eu ser seu namorado Oh, Carolina, eu estou apaixonado Oh, Carolina, eu estou apaixonado Você passa do meu lado, nem sequer olha pra mim Eu já não sei mais o que fazer Oh, Carolina, deixa eu ser seu namorado Oh, Carolina, vem aqui ficar comigo Oh, Carolina, não merece ser castigo Oh, Carolina, eu estou apaixonado Oh, Carolina, deixa eu ser seu namorado Oh, Carolina, eu estou apaixonado Lenzão e Companhia Me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntavam onde anda você Um leve sonho chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E a seu lado acordei Um leve sonho chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E a seu lado acordei Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos foi me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntando Onde anda você Um leve sonho chegou Um leve sonho chegou Alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E a seu lado acordei Acordei na madrugada Um leve sonho chegou Um leve sonho chegou Eu estou apaixonado, mas não sei se ela Gosta de mim, hoje mesmo eu vou na casa dela Vou falar pra ela que eu estou assim Apaixonado por ela, amado nela Amarrado nela, doido por ela Eu vou falar pra ela, para ver no que vai dar Se ela disser que sim, apaixonada eu vou ficar Apaixonado por ela, doido por ela Amado nela, amarrado nela Se ela disser que não, triste eu vou ficar Se ela disser que sim, apaixonada eu vou ficar Eu estou apaixonado, mas não sei se ela Gosta de mim, hoje mesmo eu vou na casa dela Vou falar pra ela que eu estou assim Apaixonado por ela, amado nela Amarrado nela, doido por ela Eu vou falar pra ela, para ver no que vai dar Se ela disser que sim, apaixonada eu vou ficar Apaixonado por ela, doido por ela Amado nela, amarrado nela Se ela disser que não, triste eu vou ficar Se ela disser que sim, apaixonada eu vou ficar Meusão e companhia Quando Deus criou o homem, viu ele triste e ficou com dó Aí fez também a mulher, pra ele não fica só Assim vou levando a vida do jeito que ela é Com amor, carinho, fé e apaixonado por mulher Foi a maior invenção que até hoje eu conheço Nunca vi nada melhor, por isso a Deus eu agradeço Saúde é bom demais, dinheiro também é Mas a melhor coisa do mundo para o homem é a mulher Mulher tem que ser do homem, homem tem que ter mulher E a melhor coisa do mundo para o homem é a mulher Mulher tem que ser do homem, homem tem que ter mulher E a melhor coisa do mundo para o homem é a mulher Foi a maior invenção que até hoje eu conheço Nunca vi nada melhor, por isso a Deus eu agradeço Saúde é bom demais, dinheiro também é Mas a melhor coisa do mundo para o homem é a mulher Mulher tem que ser do homem, homem tem que ter mulher A melhor coisa do mundo para o homem é a mulher Mulher tem que ser do homem, homem tem que ter mulher E a melhor coisa do mundo para o homem é a mulher Nemzão e Companhia E essa é pra lembrar do nosso amigo Batistinha lá de Januária Melhor sanfoneiro do norte mesmo Vamos relembrar aí, vamos nessa E bora Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora Eu fiz prece, eu fiz promessa Pra Santo Antônio me ajudar Eu fiz prece, eu fiz promessa Para o ano eu pretendo voltar Adeus, Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora E o caminho eu já sei Sei que vai demorar Mas pra o ano eu pretendo voltar Adeus, Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora Alô, Doro, Brasamundo Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora Eu fiz prece, eu fiz promessa Pra Santo Antônio me ajudar Eu fiz prece, eu fiz promessa Para o ano eu pretendo voltar Adeus, Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora E o caminho eu já sei Sei que vai demorar Mas pra o ano eu pretendo voltar Adeus, Adeus, Serra das Araras Adeus, linda Urucuniana Adeus, está chegando a hora Adeus, Alice, eu vou embora Nemzão e companhia Caralho, desce mais uma Que hoje eu vou beber Não deixe falta pra nós Bebida nessa mesa Faço de dança, pode Mulher e de cerveja Pode deixar comigo Que eu pago a despesa Caralho, desce mais uma Que hoje eu vou beber Não deixe falta pra nós Bebida nessa mesa Faço de dança, pode Mulher e de cerveja Pode deixar comigo Que eu pago a despesa Quando eu chego no bailão Uma noite não é nada Se tiver mulher e cerveja Fica até de madrugada Faço tudo o que eu gosto De janeiro a janeiro Ninguém tem nada com isso Eu bebo é com meu dinheiro Quando eu chego no bailão Uma noite não é nada Se tiver mulher e cerveja Fica até de madrugada Faço tudo o que eu gosto De janeiro a janeiro Ninguém tem nada com isso Eu bebo é com meu dinheiro Eu bebo é com meu dinheiro Leijão e Companhia Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vem da mulher que eu amo nos braços de outro Tocando carícias me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar Beber é a solução Não tem outro jeito pra tirar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais Música E toda noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Pra não morrer de ciúme Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito pra tirar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais O bebê é o remédio pra curar paixão O bebê é a solução É a solução Não tem outro jeito pra tirar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais Música Música Música